Oi gente, hoje eu vou cumprir mais um desafio. Eu fui convidada pela amiga Silvana, do canal Silvana Amo a Vida na Chácara. Obrigada Silvana por ter lembrado de mim nesse desafio e eu convido você que não conhece o canal da Silvana, que passe lá para estar conhecendo e uma planta que me lembra muito a infância são as samambaias, porque quando eu era criança, na casa da minha mãe tinha muitas samambaias. E aqui eu tenho algumas samambaias, vou mostrar para vocês, eu gosto muito dessa planta, porque ela me lembra a infância e também porque ela é muito bonita. E eu tenho também aqui mais samambaias. E essa samambaia, pessoal, tem muitos anos que ela me acompanha e está cada dia mais linda. E aqui eu tenho uma outra planta também, que lembra muito a minha infância, é a vinca. Quando eu vejo a vinca, eu volto lá no passado, eu lembro do quintal da minha avó. E aqui eu tenho uma outra planta, que também me lembra muito a infância. Essa planta também é bem antiga, é o antúrio. Esse aqui é o antúrio gigante. Tá muito bonito. e aqui eu tenho essa plantinha também, que me lembra muito a infância. Essa plantinha, ela me faz lembrar da minha avó, porque na casa da minha avó tinha demais. Gente, e aqui eu tenho outras plantas também, que lembra muito a minha infância. São esses coleus. Uma planta linda. Aqui eu tenho alguns. e aqui eu tenho alguns. Essa planta também me traz boas recordações da infância. Gente, e aqui eu tenho uma outra planta também, que é muito antiga, que me lembra muito a infância. É esse Comigo Ninguém Pode, e também a espada de São Jorge. E eu lembro que todo quintal tinha essa planta, essas duas plantas. Porque as pessoas falavam, as pessoas mais velhas falavam, que essa planta, ela afastava as pessoas invejosas. Gente, tem duas plantinhas que tem aqui na rua, que não pode faltar, que me traz boas recordações da infância. Eu vou sair e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, essas são as plantas que me fazem lembrar a minha infância. E para continuar esse desafio, eu convido a amiga Maria Vitalina. E eu convido vocês que não conhecem o canal das meninas, que passem lá para estar conhecendo. São pessoas maravilhosas. E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.